Quando eu tava na Bahia, tinha um piolo sem pau, só vivia na macumba, era até de viver mal. Quando o santo não entrava, a mandou de Oxalá. De tal maneira ele sambava, que chegava a me arrepiar. Oh, nego, veja bem o que tu vai fazer na linha de Xangô. Eu também sei vencer, oh, nego, veja bem, oh, o que tu vai fazer na linha de Xangô. Eu também sei vencer, meu santo. Eu pratei de me livrar, do pralinha de Xangô. Tive quem fazia um feitiço, com galinha e orucu. Eu comecei a gostar, e hoje sou fitinzeira. Chego comer carne crua, pau de boi e abimangueira. Oh, nego, veja bem o que tu vai fazer na linha de Xangô. Eu também sei vencer, oh, nego, veja bem, oh, o que tu vai fazer na linha de Xangô. Eu também sei vencer, meu nego. O que tu vai fazer na linha de Xangô. O que tu vai fazer na linha de Xangô. Eu também sei vencer, oh, nego, veja bem o que tu vai fazer na linha de Xangô. Eu também sei vencer, oh, nego, veja bem o que tu vai fazer na linha de Xangô. O que é isso, é isso? Obrigado.